Para os consumidores terem mais tempo de irem às compras de Natal neste final de ano, o comércio de Guaxupé continua em funcionamento em horário especial. E sobre isso, eu converso agora com o Beto Cruvinel, que é gerente da Associação Comércio e Indústria de Guaxupé. Beto, que horário especial é esse programado pela SIG? Bem, de 19h às 23h até às 22h e no dia 24h até às 18h. No caso, para o final de ano, a SIG preparou a tradicional promoção que tem todos os anos aí. Isso, a campanha de Natal, tradicionalíssima já, oferecendo um carro, infelizmente, a um único ganhador. Mas, que para esse ganhador será felizmente. Para concorrer nessa campanha, o que a pessoa deve fazer? Comprar nas lojas identificadas com adesivo da campanha, a cada R$ 15,00 em compras um cupom, preenchê-los, depositar nas urnas que as próprias empresas têm e a SIG também, e no dia 29 haverá o sorteio às 18h. E qual a expectativa da SIG para as vendas de Natal desse ano? É uma boa expectativa? Com certeza. Olha, um referencial legal que a gente tem, sem números, mas importante, é que muitas empresas estão nos procurando para comprar cotas extras dos cupons da campanha de Natal. Isso indica que as vendas estão superando as expectativas. E as compras aqui no comércio de Guaxupé, sair com a família acaba se tornando um passeio, porque a cidade está toda decorada, um momento especial para essa época de Natal. É, o período de Natal por si só é um período agradável, sensível, e agora com a decoração melhorada esse ano, com a campanha, com todos os atrativos do comércio, fica melhor ainda e realmente torna-se um passeio de família. Muito obrigado, Beto, pela entrevista. Então, reforçando, de hoje até sexta-feira, o comércio de Guaxupé funciona até às 10h da noite. E quem deixar para ir às compras no sábado, à véspera de Natal, o comércio vai funcionar até às 6h da tarde. Aproveitem essa oportunidade para ir às compras. O Elton Gonzaga, para o Jornal TV Sul. O Elton Gonzaga, para o Jornal TV Sul.